Vamos com mais uma entrevista, porque a Procuradoria-Geral da República pediu a condenação do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. O órgão disse que o parlamentar cometeu abusos ao supostamente ofender o Supremo Tribunal Federal e os ministros da Corte. Para falar mais sobre este assunto, a gente recebe agora o advogado de Daniel Silveira, doutor Jean Kleber Garcia Farias. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Boa tarde. Desculpa o local, é que eu estou em trânsito e tive que parar para atender vocês. Foi um prazer muito grande e uma boa tarde aos ouvintes também. Sem problemas, doutor. Olha só, a Procuradoria-Geral da República, como eu disse, pede a condenação de Daniel Silveira, argumentando, inclusive, que a liberdade de expressão não é absoluta. Doutor, como o senhor vê esse argumento? Nós temos que analisar não só a questão de que a liberdade de expressão não é ampla, nós temos que analisar como um todo. Na realidade, nós estamos vivendo um momento policialesco muito grande, impetrado e maniteado pelo próprio STF, com as decisões dele, esse processo todo foi manietado e cheio de nulidades e de abusos. Mas, na realidade, o que se tem hoje, de fato, é que não existe a garantia da liberdade da expressão. É o que é dito e o que é consagrado na Constituição Federal. Então, a defesa da condenação contra um deputado que estava munido da imunidade que ele tem, do artigo 53 da Constituição, falando em nome dos seus eleitores, e, em momento algum, saiu das raias da Constituição, nós entendemos que é mais um ato de arbitrariedade e, de certa forma, uma perseguição inusitada na história do país, onde, de certa forma, se desprestigia e se desvaloriza a liberdade de expressão em razão de uma questão política e de uma questão de vaidade, porque não houve, efetivamente, o ataque que o próprio PGR alega que houve, não houve isso, os ataques, eu tenho repetido muito que não foram ataques, na realidade foram alguns pontos fora da curva em que houve a adjetivação, mas isso jamais poderia ter sido tratado como uma questão de violação à Lei de Segurança Nacional, que já está revogada e, principalmente, contra a instituição. Doutora, a PGR, inclusive, pediu a condenação de Silveira três vezes pelo crime de grave ameaça à autoridade, que está previsto no Código Penal, e duas vezes pelo crime de tentar impedir com emprego de violência ou grave ameaça. Como que o senhor avalia esse pedido? Como eu disse, é um pedido esdrúxulo. Primeiro, porque ele está pedindo uma condenação em cima de um artigo de lei que foi revogado. O próprio PGR, o Aras, ele pediu o trancamento das ações e para que não fossem julgadas as ADIs, que tratam sobre os crimes que estavam abarcados pela revogada Lei de Segurança Nacional. A questão da grave ameaça e de tentar suprimir os poderes da União de uma forma geral, e essa grave ameaça aos membros do STF, de fato, não existiu. Quem escutou os vídeos, quem viu, quem teve acesso antes deles serem retirados do ar, sabe que não houve a promessa de mal injusto. E para que ele tivesse um intuito e um ímpeto, de certa forma, de ameaçar e para obter vantagem, que seria uma aquação no curso do processo, ele teria que estar tendo ou uma vantagem para ele ou para outra pessoa. E isso não aconteceu. Então, nós entendemos que é totalmente rasa a acusação desprovida de judicialidade. Na realidade, ela vai contra tudo o que nós temos no ordenamento jurídico. E em que me causa uma espécie muito grande ver o vice-PGR, que foi quem subscreveu a peça, pedir a condenação por um crime que não existe mais. Nós estamos, assim, na abolição crimes. Entende? O próprio PGR já reconhece que ele está vigente. E ele invoca um único caso em 1969, no dito ainda, né, estado em que existia a intervenção militar, para falar que ela pode vir a ser revogada. Isso não pode. Já é reconhecido que ela foi promulgada, ela está em vigor, está no vacácio. E esse vacácio não autoriza que ela seja aplicada, porque ela foi efetivamente revogada, como já reconheceu o próprio PGR. Muito bem, nós conversamos com o Jean Kleber Garcia, que é advogado do deputado federal Daniel Silveira, do PSL. Doutor, infelizmente, o nosso tempo é muito curtinho, mas muito obrigada pela sua participação e pelos seus esclarecimentos. Até uma próxima. Muito obrigado. Uma boa tarde.